Eu tô com o dinheiro, eu tô com o chão aqui, no carro, na prefeitura, o senhor sabe isso aí. Eu peço lá dentro do lanche, para levar uma pessoa para pegar o ar, o senhor, eu peço lá dentro do carro, mas não tem caso de mim. Não quer saber que eu não sei o que é o chão? Eu queria um gel, eu sou toquei, então ele tem a casa de mim, eu tô com o senhor. Obrigado.